Olá, meus queridos amigos! Sejam bem-vindos ao Sabor Saúde, hoje com uma super receita que é sucesso aqui em casa. Qual é, Silvio Sandros? Lentilha! Lentilha com legumes? E olha, lentilha é muito nutritiva, ela tem muita proteína, ela é muito especial. Eu acho que não, né? Eu não engordei ainda de tanto lentilha que eu vou. É, Melissa, você comeu cinco pratos e tá aí, ó, esbelta. Ela é maravilhosa, olha só, uma xícara e meia apenas de lentilha crua, eu hidratei, descartei a água, hidratei por uns dez minutinhos, descartei a água e olha só, deu tudo isso aqui. Uma xícara e meia, então... Uma xícara e meia, isso aqui tudo... Isso, vai dar mais de duas xícaras, eu acho, aqui. Olha só, nós vamos utilizar um pouquinho de cenoura, pode ser de acordo com o seu gosto. Eu peguei aqui meia xícara de cenoura, uma xícara de chuchu, peguei duas xícaras de batatinha, em inglesa. Batatinha. Aqui eu vou utilizar também a cebola, vou colocar agora a cebola. É por isso que eu tô chorando, Melissa. Vamos utilizar o sal também. Agora eu entendi. O sal. O sal. Vamos utilizar no final, depois de tudo pronto, a cebolinha famosa aqui de casa. A cebolinha, gente, não pode faltar a cebolinha. E o nosso queridíssimo, quem é que tá aqui, quem é que tá aqui? Gersal! Sal! Bora, então. Bora, Melissa. Vamos fazer aqui a nossa lentilha. Começo... Ah, vamos utilizar também um litro e meio de água. Pode ser água, caso você não tenha o seu caldo de legumes preparadíssimo em casa, tá? Vou, vou, vou postar. Já tem aí, já tem por aí no IGTV esse caldo de legumes, tá bom? Será? Faz aí o seu caldo de legumes aí no IGTV. Pega a receitinha. Do jeito que você quiser fazer, você pode fazer. Pega só uma ideia lá. Sabe por quê, Melissa, que quando você faz lentilha é sucesso? Por que que é sucesso, Silvio? Porque você vê a gente passando fome umas oito horas. Ah, é? Eu venho visitar você que vai fazer as gravações e daí ela deixa a gente sem comer umas oito horas. E quando a gente vai comer é sucesso. Com certeza. Mas eu já falei pra vocês que a estratégia, às vezes, de mostrar uma nova comida, um novo prato, é fazer a pessoa passar fome primeiro e depois você serve. E ela vai gostar muito. É a professora, né, mentira? Maldade, né? Mas é o seguinte, vamos colocar então a nossa lentilha já hidratada, escorrida. Ok. Vou colocar aqui junto com a cebola, que já tá cheirando aqui nessa panela. Já me pistou, né? Gente, eu coloco na panela de pressão porque é muito rápido fazer na panela de pressão. Você pode cozinhar numa panela normal também, sem problemas. Ó, as duas xícaras de batata. Eu gosto muito dessa combinação da batata com a lentilha. O chuchu a gente aproveita e coloca junto, porque às vezes tem gente em casa que não gosta de chuchu. Você aproveita e insere ali no seu prato aí de lentilha, que fica muito especial. A gente já coloca um pouquinho de sal. Coloquei aqui uma colher de chuchu. O sal também pode ser a gosto. Pode ser a gosto. A gente vai colocar um pouquinho de sal. Lembrando que, ó, aqui vai ser um litro e meio, tá? Um litro e meio de água? Um litro e meio de água. Olha só, parece um vulcão. Está quase as lábvores para fora. Deixa eu ter um litro aqui. Mais 250, 240, mais... Lá vai ela. Aí, ó. Beleza? Colocamos aí o esquema da água. Agora o que nós vamos fazer? Dá uma mexidinha aqui. Mexe, mexe nessa panela. Mexe um pouquinho aí. E vamos fechar a nossa panela de pressão. É só isso? Beleza, não. Calma. Aí eu coloquei aqui na pressão, tá? O que vai acontecer? Não vai explodir, não. Não vai explodir. Deixa eu deixar no fogo bem alto aqui para ser rápido. Se bem que... Olha só. Eu já tenho uma lentilha pronta para vocês. Fala, fala mesmo. Já tenho uma lentilhinha pronta para vocês ali. É o seguinte. Você deixa na pressão por mais ou menos uns 5 minutos, gente. Porque, olha só, a batatinha está picadinha. A cenoura também. O chuchu, eles cozinham rápido. A lentilha, como você já hidratou ela por uns 10 minutinhos, já lavou, já escorreu, estava ali esperando para colocar na panela, então não precisa cozinhar na pressão muito tempo, senão ela vai ficar muito desmanchada. E a outra questão é que quando você desligar da panela, você dá uma mexidinha, porque daí ela vai incorporar ali a água, misturar bem, vai ficar cremosa e quanto mais tempo você esperar para comer, ela vai ficar mais cremosa ainda. Aí se você precisar adicionar um pouquinho mais de caldo de legumes depois, na hora de servir também, fica à vontade, tá bom? Ótimo, tá explicado. Mas aí, você vai colocar... Traz pra cá que nós já temos aqui a nossa panela. Aí passou o tempo de quantos minutos, você falou mesmo? Olha, passou acho que uns 20 minutos. Passou 20 minutos, depois de 20 minutos, faz de conta, gente. É, ó, 20 minutos. Aconteceu uma transformação naquela panela de pressão que você acabou de ver. Ai, ai, ai. E daí... Olha só, pra nós ela fica mega cremosa, cremosa. Eu amo, amo. Entendi. É um prato só, praticamente, ó. Dá pra comer. Você vai até colocar no prato, é? Aí você coloca assim, ó, um pouquinho de gersal por cima. Olha só, gersal. Porque ele é meio salgadinho e vai dar um gostinho mega, mega especial. Olha só, gersal. Com um pouquinho de cebolinha. Por que cebolinha? Não pode faltar, né, gente? Gente, cebolinha, nossa vida, não pode faltar. Cebolinha é muito bom, gente. Tá valendo sobre cebolinha semana. Que fantástico, né? É tudo de bom. E também a lentilha, né, Melissa? Sim, cebolinha. Lentilha tem muita proteína. Que lentilha maravilhosa, hein? Maravilhosa. Ela alimenta. Gente, eu vou ter que provar, porque olha... Prova que nós estamos esperando você e dizer que está bom ou está ruim. Está bom, eu já sei que está bom. Você, querido, viu? Eu já provei nos bastidores, Melissa. Olha ali, gente, lentilha. Quem não gosta... É, olha só. Vambora. Fazer aqui, ó. Agora chegando no inverno. Nosso prato especial. Ai, no inverno. Tudo de bom. Aquece e dá nutrição. Olha aqui, ó. Aquece o coração. Tem um pouquinho de cebolinha. Tem um pouquinho de gersal. Um pouquinho de batatinha. De cenourinha, ó. Que coisa, hein, Melissa? Chuchuzinho. Vamos comer? Eu não sei. Você vai abrir aquele bocão ou não vai? Vamos lá, então, Melissa. Vamos lá. E você, uau. Mas ela realmente se surpreende nas suas degustações, não é verdade, gente? Melissa Marcelo, siga lá, viu? Gente, não tem como não comer mais do que uma aqui. Essa mulher sabe cozinhar bem. E a minha barriga que eu diga, hum, olha só, gente, tá aí. Amo de paixão. Lentilha. Duvido, duvido. Alguém já me comentou lá no outro post, falando assim, eu quero receita de lentilha, porque talvez eu vou começar a aprender com a minha lentilha. Falei, talvez não, eu respondi. Certamente você vai amar a lentilha depois dessa receita especial. Agora você não colocou óleo? Não coloquei óleo. Não preciso de óleo. Não precisa de óleo, Silvio Santos. Não precisa. Vai dar certo. Vai dar certo. Pode querer e confiar. E que delícia, um prato quentinho desse assim, pra abençoar a nossa noite, né? Um jantar, ou então o almoço. Ai, é delicioso. Melissa, eu vou falar, hein? Siga a Melissa nas redes sociais. Isso aí. Você vai se surpreender com o que você vai encontrar, viu? Gente, então a gente fica por aqui, trazendo outros pratos pra vocês aqui no IGTV, enfim. Acompanha a gente no canal do YouTube também, com os clipes, com os lyric videos que a gente tem postado também. Tem entrevista, tem sobre a rocha, que é um programa diário. E que Deus abençoe você e toda a sua família pra começarem ou continuarem a ter uma vida saudável. Tá bom? Esse é o nosso abraço, esse é o nosso desejo. Um grande abraço pra vocês. Tchau. 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 Tchau.